O papel da internacionalização para a melhoria do ensino superior foi tema da 49ª reunião do Centro Interuniversitário de Desenvolvimento, o CINDA, que aconteceu na Unicamp em outubro. CINDA é uma rede que congrega reitores de universidades da América Latina, Espanha e Itália. O centro é reconhecido como organismo internacional não governamental pela Unesco. Foi pioneiro no estabelecimento de redes de colaboração entre as mais prestigiadas instituições de educação superior em seus respectivos países. Atualmente, a rede é presidida pelo professor José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp. A característica normal de uma universidade, que é produzir conhecimento, se beneficia muito da possibilidade de estar em sintonia com aquilo que há de mais atual no mundo todo. Então, a ponta do conhecimento sempre faz com que o ensino se qualifique, que as atividades relacionadas à transferência do conhecimento para a sociedade se dê de uma maneira mais correta, mais intensa. Então, há várias ações de internacionalização que permitem que as universidades façam com mais qualidade as suas atividades primordiais de ensino, pesquisa e extensão. Compartimos com todos os presentes muitos dos erros que hemos cometido, mas também muitos dos aciertos, com a esperança de que possam ser de utilidade e salvar-lhes de alguns insabores que possam facilitar-lhes o crescimento em suas universidades. A cooperação entre as universidades deve trazer impactos positivos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, comenta Hans de Witt, de Boston College. É importante que a política de internacionalização leve em consideração as especificidades de cada instituto e haja uma cultura que envolva toda a comunidade. Isso pode acontecer, inclusive, à distância, com o uso das novas tecnologias. A única maneira para que os estudantes possam receber suas competências globales é pela mobilidade. Mas a realidade é que a mobilidade é muito custosa, é muito complexa por toda a burocracia, as reglas, etc. E, por isso, só uma pequena parte dos professores e estudantes têm a possibilidade de mobilizar-se. A América Latina é apenas 1% e, talvez, com um pouco de esforço, como o Brasil fez com Ciências Sem Fronteras, se pode subir até 3% ou 4%, mas isso implica que mais de 95% dos estudantes não têm a mobilidade para ter um estudo ou uma prática no exterior. Isso é um grande obstáculo e, por isso, temos que pensar na internacionalização em casa, que quer dizer que os estudantes, sem mobilizar-se, podem, ainda, obter competências internacionais e globales. Representantes de outras instituições concordam. A produção científica cooperativa exige que os cientistas se movimentem, que eles se visitem, que eles tragam pesquisadores para os seus laboratórios, que eles vão a outros laboratórios, que eles vão a grandes centros de investigação. E isso tem sido feito principalmente a partir do apoio da pós-graduação. Então, hoje, pensar a ciência no Brasil, desde há muito tempo, é pensar, de fato, a organização da própria pós-graduação da CAPES. Então, o que é necessário é que o Brasil continue investindo nessas ações de mobilidade de cientistas, tanto de professores pesquisadores como de alunos de pós-graduação, principalmente, que haja financiamento para isso e que o Brasil se engaje também nos grandes projetos mundiais. Hoje, há uma série de projetos mundiais que são financiados por vários governos e esse financiamento permite que os pesquisadores daquele país possam fazer parte desses grandes experimentos que são tocados mundo afora. Então, acho que o que precisa, na realidade, é uma política científica de internacionalização. Isso é o que está no horizonte. Temos esta enorme revolução tecnológica, onde a ensinança se tornou um reto enorme, porque a informação e o conhecimento estão ali, na porta da mão, no telefone. Onde um quer encontrar, há informação. Então, o docente não só tem que saber que essa informação existe, mas como fazer de maneira correta ao estudante, de maneira lúdica, porque hoje o estudante tem muitas outras possibilidades também, e tem realmente que motivar-se por a carreira. Então, um tema é a ensinança, onde o maestro tem que ser, hoje mais um... Eu não diria só um acompanhador, porque o professor tem que seguir ensinando, mas é outra maneira de ensinar. Depois, o tema de como transferimos nosso conhecimento, que as universidades não estávamos acostumbradas a isso. Basicamente, producíamos conhecimento. Que o transferirá, já verá quem. Mas hoje em dia, Brasil, por exemplo, é um referente em transferência de tecnologia, e já nós, países como Perú, Bolívia, Ecuador, estamos começando também nesse caminho. Por outro lado, a responsabilidade social. As universidades não podemos mirar-nos para dentro, devemos mirar-nos para fora, e, por tanto, tudo o que fazemos impacta, se impacta nos estudantes, impacta na sociedade. Tratar de ver como se cambia a instituição internamente, através da presença de estudantes, professores, extranjeros, como nos orientamos a globalizar nosso currículo, nossa investigação, nossas atividades, como fazemos para que a internacionalização seja de ida e de volta. Não somente receber estudantes, mas também enviá-los, talvez não a um número tão grande de instituições, universidades, talvez um número mais pequeno, mas com maior conhecimento e compromisso deles. Para nós é muito importante saber o que nossos estudantes fazem, é importante entrevistá-los antes de que se vayan, recebí-los à volta e conhecer suas experiências. Reconhecimento de títulos em outros países que ganhou nova lei também tem sido estudado pelos gestores das universidades, com vistas a facilitar os processos de mobilidade. A questão do reconhecimento de títulos, seja da graduação ou da pós, é de fato algo que tem que ser muito discutido, debatido, porque de fato temos alguns entraves que impedem que nós tenhamos uma mobilidade mais efetiva entre os alunos e que os estudos dos alunos brasileiros feitos no exterior ou dos alunos estrangeiros feitos aqui no Brasil possam ser reconhecidos ou revalidados nos seus países e universidades de origem. Estamos trabalhando nisso, há uma legislação nova no que diz respeito após a graduação, ela flexibiliza por um lado, ela possibilita a universidade de estabelecer resoluções internas de maneira em que uma comissão central possa fazer um trabalho sobretudo para as universidades que já são mais reconhecidas, de maneira que eu vejo com bons olhos alguns aspectos e outros que ainda precisam ser melhor discutidos e melhor trabalhados. Joseph Planell será novo presidente do Sinda, conforme definido durante a mesma reunião. Ele destaca alguns projetos da rede para os próximos anos. O que está previsto é trabalhar em temas de qualidade, esta é uma rede, não há muitas universidades, são poucas universidades de grande qualidade em Iberoamérica, e a ideia é seguir trabalhando em projetos sobre a qualidade do sistema universitário, trabalhar para, eventualmente, que exista um espaço iberoamericano do conhecimento, onde podamos facilitar a mobilidade de estudantes, a mobilidade de professores e a acreditação de titulações universitárias. Legenda Adriana Zanotto